TV Máfia Azul, oferecimento Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Olá pessoal, sou Alex, também tô ligado na TV Máfia Azul. Você joga com o coração e muito amor, cruzeiro mais querido do Brasil. Eu te castigo a testar, o prefê, o atalho, a cerveja e estrela, meu amor, meu legado. Eu a droga de freguês, eu vou ser, já caí, porque ela tem que ir embora, eu tenho que ir embora do Brasil. O Cruzeiro entra em campo hoje contra o Campinense no campeonato Copa do Brasil. Depois de 10 dias sem jogar, vamos ver o que a gente pode esperar. O confiador tá acompanhando, vai apoiar até o final e até mesmo a pessoa te deixar por dentro de tudo. Música Sou multicampeão O que você está esperando para o jogo, Diogo? Hoje mesmo com essa maior fase do time, o time está ruim, a diretoria não contrata ninguém, mas hoje é dia de goleada, hoje é dia do Cruzeiro realizar e entrar no Campeonato Brasileiro com tudo, e nós vamos estar aqui para cantar até o final, até o último minuto, porque independente de dirigente, de jogador, a máfia está em qualquer lugar que o Cruzeiro jogar, e hoje vamos ganhar. A boa incondicional? Com certeza, o jogo inteiro, é a máfia. Ainda no momento triste para a máfia azul, a perda do nosso presidente Carlinhos, mas a torcida veio dando continuidade ao trabalho e vamos continuar. TV Máfia Azul e os supermercados BH vão te deixar por dentro desse jogo. A Máfia Azul e a Máfia Azul, a Máfia Azul, a Máfia Azul e a Máfia Azul, a Máfia Azul e a Máfia Azul e a Máfia Azul. A Máfia Azul e a Máfia Azul quer saber o que o torcedor achou dessa trampa e o Cruzeiro vem. Vai Fabrício e Fabiano, vem Lucas e Robinho, o que você acha dessa troca? Pra mim, eu acho que agora que a gente deu o valor deles, mas vai dar tudo certo. O Lucas e o Robinho vai dar futuro pro Cruzeiro, nós vamos ser campeões da Copa do Brasil, pode escrever isso, aqui é máfia, até morrer. Qual a dificuldade do Cruzeiro em conseguir fechar com o treinador? Saudade Cruzeiro de 2012, 2013, 2014, volta Cruzeiro, pelo amor de Deus, eu voto sim pela volta do Cruzeiro, volta! Aqui com a Dona Helena, curtindo o jogo, aproveitou pra vir, apoiando... Dona Helena dando sorte! Dona Helena dando sorte! É a força da Máfia Azul! E aí a sede apoiando o Cruzeiro em todos os juntos! Isso que é amor ao Ti! Até morrer! E aí a sede! Música Hoje é aniversário do mito da nação celeste, Sorinho e eu estou aqui com Sorinho Júnior, o nosso apolo Sorinho que faz aniversário depois de amanhã. Entrou hoje em campo com os jogadores, conta pra gente como que foi. Bom. Gostou? Sim. E esse nome que você carrega, Sorinho, o mito, vai ser jogador, vai honrar essa camisa? Sim. Então mostra pra gente. Irislane, fala pra gente do que você está participando e em que a nação celeste pode te ajudar. Olá gente, sou candidata a rainha do rodeio de Pedro Leopoldo e gostaria do apoio de todos vocês que votassem em mim na internet e o site é www.veradeoliveira.com.br. Meu nome é Irislane Águila e eu conto muito com o apoio de vocês. É muito importante pra mim. Quando começam as votações e vão até quando? As votações começam hoje, dia 5, e vão até o dia 24 desse mês. E o resultado sai no dia 25. Então é isso aí, torcedor. Vamos apoiar, vamos ajudar a nossa candidata a ser a nova rainha de Pedro Leopoldo. E o resultado sai no dia 25. Agora a gente vai saber aqui sobre a festa da Mafia Azul, Zona Norte. Conta pra gente. Então rapaziada, venho convidar toda a Mafia Azul, todo o pessoal que apoia a Mafia Azul, pra festa de 17 anos no Comando Zona Norte, que vai acontecer nesse sábado. Presença confirmada, MC Barriga, MC Marlin, Bateria, Quick e o Márcio da TJS, torcida jovem do esporte. Venha conosco, venha conferir nossa festa, venha todo mundo dar humildade e fortalecer o Comando Zona Norte. Tamo junto, Mafia Azul, Revolução. Fala pra gente, qual que é o local da festa no sábado agora? O local vai ser divulgado um dia antes da festa, certo? Eu conto com a presença de todo mundo pra fortalecer os irmãos da Zona Norte. Nosso segundo comando vão estar lá em peso. E uma, vamos homenagear o Carlinho, nosso presidente eterno. Tamo lá, peço a colaboração de todos. Venha pra festa, sabadão, a partir das 10, hein? E essa festa é pra você, Carlinho. Essa festa é pra você, irmão. É nóis. 2x1. Tá gostando do jogo? Tô gostando do jogo, aqui é Cruzeiro, vambora! Juércio, conta pra gente. Cruzeiro tá com essa dificuldade de segurar resultado. O Alano fez um gol. Conseguimos segurar até o finalzinho do primeiro tempo, mas infelizmente fizeram agora um gol. Vamos voltar pro segundo tempo mais confiante? Eu, sinceramente, eu não sei. O time tá parecendo o time de Orlando Fantoni. Era um técnico do Cruzeiro que treinava o Cruzeiro antigamente, que jogava pra trás. Nós precisamos urgentemente de um técnico que tenha uma competência, que seja reconhecido nacionalmente. O senhor já viu grandes vitórias do Cruzeiro e pretendemos continuar vendo, né? Nossa, o 6x2 aqui que o Cruzeiro ganhou do Santos é uma coisa que não se esquece. Vamos torcer por dias melhores aqui no Cruzeiro, né? Vamos torcer. O Léo veio fazer uma visita aqui à BH rapidamente, que é o criador do Parque da União Celeste, né? E agora veio aqui assistir esse jogo que não tá muito bom. É, isso aí é o reflexo da nossa presidência hoje, né? Infelizmente, parece que a nossa diretoria julgou o Cruzeiro ao ostracismo. Tá pequenando o Cruzeiro. Então, a torcida que vem por amor, que se une, que canta e que merece um craque, que merece uma diretoria que toma decisão na hora certa, que tenha competência pra isso. Infelizmente, o doutor Gilvan, ele não está satisfazendo o torcedor nesse sentido. Sacurado Gilvan, o Palio X senhão aí Obrigado, Brazil! Abraço! 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 Essa vitória, essa classificação, ela tira um pouco deste peso para o Cruzeiro ter um jogo já na terça-feira, abrindo a segunda fase contra o Londrina e daqui a alguns dias tem a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro? O resultado é fundamental. O resultado vindo a confiança melhora, o aspecto emocional melhora. Nós vamos trabalhar muito a recuperação física dos jogadores para os próximos jogos. Como eu falei, se a direção entender que sou eu que vou seguir à frente da equipe, porque essa definição eu não posso me colocar na condição de terça-feira ser o diretor técnico da equipe durante o jogo. Isso aí a gente está trabalhando, estamos fazendo um planejamento e, como eu falei, se a direção entender que eu sigo à frente, eu penso que o resultado, apesar de sofrido, ele vai tirar um pouco essa pressão, o grupo vai ficar um pouco mais leve. A gente tem ajustes dos pontos de vista táticos para continuar sem efeito. A equipe tem muito para melhorar. É basicamente isso. TV Máfia Azul, oferecimento Supermercados BH. Tem sempre um perto de você. Tchau. Tchau, tchau.